Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Cês tão bão, né? Todo mundo tem aquele filme de comédia que cê pode ver mil vezes e ainda vai morrer de rir em todas elas, né? Tipo assim, todo mundo em pânico, American Pie, Eurotrip, que é muito bom, eu e eu mesmo, Irene, e por aí vai. Mas eu aposto que as branqueiras tá pelo menos assim, num top 5 seu, né? Lies make me hurt, make my way, make my way through the ground. Cause I need you, I miss you, and now I wonder. Estão recordados. Já tá bom, né? Já tá bom. Eu achei que cê ia fazer sozinho depois. Não, já tá bom. Gente, se vocês coloquem eu, eu mato. Pra mim, missão dada é missão cumprida. Hoje eu tô aqui justamente pra te convidar a ver um pouco mais sobre essa comédia e descobrir alguns fatos que até hoje cê não sabia que aconteceram. Teve gente aí que até mudou de profissão. Então segura o meu poodle que nós vamos começar agora. As Branquelas conta a história de dois agentes negros do FBI e tem que tomar conta de duas patricinhas bem mimadas que tavam correndo o risco de serem sequestradas. Só que pra não deixar elas correrem em perigo e investigar sobre os sequestradores, os dois resolvem se disfarçar como elas, assim, literalmente como elas. É bem legal ver dois agentes fingindo ser riquinhas, né? Fazendo compras, indo a peças, desfiles, encontros, enquanto ao mesmo tempo tenta pegar os bandidos. Poxa, moça, era só uma bolsa. Não é só uma bolsa. É uma prada. Uhul! Mas cê sabia que as irmãs Brittany e Tiffany Wilson são baseadas em duas patricinhas de verdade? Elas são inspiradas nas irmãs Paris e Nick Hilton, que são as herdeiras da rede JTS Hilton, né? Que é o nome delas. Inclusive, a própria Paris Hilton já chegou a atuar com uma atriz fazendo alguns filmes por aí. Tô falando dos filmes oficiais, viu, gente? Seu pervertido, cê tá pensando coisa aí, você que visita o X-Videos. Eu tenho a razão, você é ridículo, não passa de um taradinho nojeito! Por causa disso, o filme era pra chamar Os Wilson, pra meio que rimar com o sobrenome Hilton, né? E fazer essa piadinha. Mas, oh, não ficou muito bom, não. Que merda, hein? Sabia não? Mas eles resolveram que não precisava fazer essa piadinha no título, que já tinha muitas outras bobagens durante o filme mesmo. Daí o nome que eles escolheram foi White Chicks, enquanto no Brasil a tradução ficou como As Branquelas. E lá em Portugal eles chamaram de Loira à Força. Meu Deus do céu, descobriram o Brasil, mas descobriram como traduzir uns bons títulos, né? Me ajuda aí, Portugal. E sabe os dois protagonistas do filme? Eles são irmãos na vida real. Eles são os irmãos Wayans. Os irmãos Wayans são bem famosos em Hollywood. E com certeza você já viu alguma coisa com eles. Você sabe aquela série Eu, a Patroa e as Crianças? E além de flertar com ele, você fez com que eu flertasse também. O quê? Eu nunca coloquei as minhas mãos nos músculos de outro homem. Pois é, o Michael Kyle é um dos irmãos Wayans. E se alguma vez você já deu risada com os filmes de todo mundo em pânico, pode agradecer a eles também. Agora, imagina só como deve ter sido crescendo uma família com tanto comediante assim. E se você quiser saber mais sobre eles, tem um montão de vídeos e entrevistas sobre eles no YouTube. Hoje em dia, As Branquelas é considerado por muita gente como um dos melhores filmes de comédia de todos. Mas só que nem sempre foi assim. Quando esse filme foi lançado, lá em 2004, os críticos odiaram ele. Mas desceram o palco com força mesmo. Lá nos Estados Unidos tem uma premiação que chama Frambuesa de Ouro. Que é tipo um Oscar. Só que é o contrário, né? Nela, todo ano, os piores filmes são premiados. E adivinha quem foi o destaque de 2005, né? As Branquelas concorreram um montão de categoria no Frambuesa de Ouro. Tipo, pior filme, pior diretor, pior roteiro, piores atores, pior dupla em cena, pior cafezinho nos bastidor. Qualquer coisa eles ganharam. Eu estou muito fora da minha vida. Pra mim foi bem injustiçado, né? Apesar do filme ter sido odiado pelos críticos, ele foi um sucesso total com o público que ama as Branquelas até hoje. E é só isso que importa, na verdade. O estúdio gastou mais ou menos 37 milhões pra produzir o filme. E faturou só 113 milhões ao redor do mundo todo. Só aí você já viu o tanto que o povo gostou. Parece que todas as 7 horas que os irmãos Wayans levaram pra se maquiar e se transformarem nas irmãs Wilson valeu super a pena. E pra quem está se perguntando, não. As Branquelas não venceu o prêmio de pior filme do ano. Mas só porque nesse mesmo ano a gente teve aquele filme estranho da mulher gato. Aí não tinha realmente como competir, Halle Berry, assim. Eu sei que isso é muito legal e tal, mas aquilo ali foi de f***. Você sempre pensou que você poderia vir aqui e roubar todas essas coisas bonitas? Que uma perda. Uma ideia. O filme tem um montão de cena que acabaram virando memes e os fãs lembram de todas as falas. Mas tem um personagem que roubava a cena sempre que ele aparecia, que era o Latrell. Esse é um dos personagens mais marcantes do Terry Crews. Tanto que tem gente que acha até hoje que ele se chama Latrell. Você que é dito nisso? Era impossível ir na festa e não tentar imitar aquela dancinha dele, né? Mas uma das cenas mais famosas dele no filme é quando ele canta A Thousand Miles no carro, que você deve adorar essa cena, né? E aí não tem jeito, né? Depois dessa cena não tem como mais não ouvir essa música e fazer aquela mexidinha do Mas você sabia que o Terry Crews realmente gostava dessa música? Recentemente o ator foi convidado pra dublar uma música no programa Lip Sync Battle. E adivinha só qual que foi a música que ele escolheu? E não tem como, né gente? Quando você liga lá naquela rádio velha e passa o sucesso dos anos 2000, assim, você lembra do Latrell na hora quando você vê essa música. Outra cena super marcante do filme é quando as patricinhas começam a trocar insultos. Você lembra disso? Os irmãos Wayans tiraram essa piada do comediante Rick Smiley, que usou essa piada pela primeira vez lá em 1999 no programa Comic View. Mas além das piadinhas, a gente também precisa parar um minutinho pra reconhecer o quão boa foi a dublagem brasileira nesse filme, né gente? As caipiranhas de Beverly Hills e cleptomaníacas são coisas que só a dublagem brasileira consegue. Olha só quem chegou das favelas de Beverly Hills. As caipiranhas de Beverly Hills. O personagem Kevin é dublado pelo Duda Ribeiro. Enquanto o Marcos é dublado pelo Niso Neto. E o Latrell é dublado pelo Márcio Simões. E claro, eles também dublavam as vozes femininas dos personagens, quando eles tentavam se disfarçar. E é justamente por isso que a dublagem ficou tão boa. Tem muita coisa nesse filme que ficou incrível só por causa da dublagem. Tipo quando eles citam a Abby Camargo, você lembra? Uma ajuda profissional, você precisa se curar, doentinha. Tá bem, eu espero. Abby Camargo, gracinha, me ajuda, por favor. Você pode até gostar de ver o filme legendado. Mas as branquelas não tem como, né? Esse aí você tem que ver dublado. Outra cena que também chama a atenção é quando as irmãs Wilson estão desfilando. Mais pro final do filme, você lembra? Você deve ter visto aqueles vestidos de cisne que elas acabaram usando por uma maldade das irmãs Vandergeld. Nessa cena, todo mundo ri bastante delas. Porque afinal de contas, quem ia usar um vestido assim na vida real, né? Ninguém ia usar um negócio desse. Mas acontece que esse vestido foi, na verdade, uma imitação de um vestido que a cantora Bjork usou em 2001 na cerimônia do Oscar. Então pode acreditar, o vestido de ganso já teve na moda sim. E uma coisa que nunca vai sair de moda é aquele like que você pode deixar nesse vídeo aqui, que ajuda muito, né? E ó, se você não for inscrito ainda, por que você não se inscreve, né? Seja mais um pãozinho de queijo nessa grande fornada que é o Nerd Show. E focando agora nas irmãs Wilson, as atrizes que interpretaram não fizeram tanto sucesso depois desse filme. Assim, quer dizer, pelo menos não em Hollywood, né? A atriz Maitland Ward, que fazia a Britney Wilson, conseguiu encontrar um jeito de mudar de carreira e continuar atuando ao mesmo tempo. E ainda ganhando bastante dinheiro por isso, né? Então, acontece que agora ela até continuou fazendo filmes, né? Mas agora os filmes que ela faz são um pouco mais adultos, né? Aqueles mais 18 que vem no X-Vide, se é que você me entende? Pois é. E ela é realmente boa nesse ramo novo, sabe? Porque ela até mesmo é premiado com as grandes performances dela. Ela, inclusive, foi a grande vencedora do AVN Awards, que é um prêmio que é conhecido como o Oscar do Cinema Adulto. Ela ganhou nas categorias, olha só, de Melhor Atriz e a Melhor Cena. Então dá pra ver que ela realmente se dedica ao seu novo trabalho, né? E uma coisa que eu peço, você pede, todo mundo pede, o universo pede desde 2004, é uma continuação desse filme, né? O negócio é que ao mesmo tempo que a gente queria uma continuação, a gente fica naquele medo do negócio não ficar tão bom quanto o primeiro, né? Mas você sabia que essa continuação quase saiu? E não foi só uma vez, não, né? Foram várias as vezes que o estúdio e os próprios atores brincaram com os fãs falando que ia ter uma continuação e tal, mas, né? Isso foi só mentira. Em 2009, a Sony chegou a confirmar que ia sim ter uma sequência do filme. Aí todo mundo, aí, né? Já começou a criar aquele sentimento. Mas nem demorou muito pra ela mudar de ideia e cancelar a sequência. Daí, depois, o próprio Marlon Wayans falou assim, não, gente, vai ter sem uma sequência do filme. Em 2015, ele postou uma foto no Instagram dele com uma capa misteriosa que supostamente seria do filme As Branquelas 2. Aí, na legenda, ele falava que se a foto passasse de 300 mil curtidas, o filme podia sim acontecer. E aí, uma correria de fã pra todo mundo, curtindo o post, doido pra ver o negócio, né? E a foto até passou das 300 mil curtidas, mas depois ele nunca mais falou nada a respeito, só fingindo que nem tinha postado aquele negócio lá. Não aconteceu. E você provavelmente já ouviu as notícias recentes falando que o próprio Terry Crews confirmou que ia ter uma continuação, né? Então, só que eu sinto muito em ter te trazer essas más notícias, né? Mas isso também não é verdade. O Marlon Wayans, quando veio aqui no Brasil divulgar o filme dele, tratou de desmentir o Terry Crews. Ele disse que tanto ele quanto o Terry e o irmão queriam sim fazer uma continuação, mas que isso não depende só deles. Depende muito mais do próprio estúdio. Então, pra quem quer ver uma continuação do filme, não adianta nada ficar pedindo isso pros atores. Tem que pedir mesmo, é pro estúdio. Então, eu estou abrindo oficialmente uma baixa assinada pra gente fazer nos comentários desse vídeo. Cada like, cada inscrição, cada uma coisa é você votando pras branquelas voltarem. E pro Nerd Show, crescer e dominar o mundo, mas é só um detalhe bobo assim. Bom, meus amigos, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. E que filme que você quer ver aqui no detalhe, nos mínimos detalhes, né? Umas curiosidades bem boas. Põe aqui nos comentários, né? A gente faz. Bom, eu vou ficando por aqui, mas toda semana a gente volta com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!